Bom dia, olha, chegando mais perguntas, está chegando aqui pelo WhatsApp, a pessoa não se identificou, mas faz uma pergunta. Interessante, vendi uma casa, que é o meu único imóvel em São Paulo, por 150 mil reais. E doei para minha filha que mora na Inglaterra. O dinheiro eu enviei via banco. Como declaro essa doação para minha filha no exterior? Veja, primeiro você está isento, que está abaixo de 440 mil reais. Segundo, você lança no corpo da declaração que você enviou esse dinheiro para sua filha. E lá, nos pagamentos efetuados, lance o valor para dar o equilíbrio na sua declaração. Porque vai entrar este valor, você não possui mais. E você está saindo com este valor. Portanto, lance lá em pagamentos efetuados para o fisco saber que há o equilíbrio. Recebi, paguei. Entendi. Perdão, doei. E se eu fizer essa doação para a filha que está no exterior, tem o imposto de doação, Há uma discussão das doações recebidas no exterior. A fazenda pode eventualmente cobrar e teremos aí que uma briguinha judicial para encarar. Música Música Música